Legal. Certa vez, em uma vila pacífica, vivia um brâmana muito erudito. Em frente a sua casa vivia uma prostituta. Com observância diária, o brâmana sentava-se à sua porta e hesitava o Gita, o Bhagavad Gita. Certa vez, em uma vila pacífica, vivia um brâmana muito erudito. Em frente a sua casa vivia uma brâmana muito erudita. A sua casa vivia um brâmana muito erudito. Em uma vila pacífica, vivia um brâmana muito erudito. Enquanto isso, do outro lado da rua, a prostituta cuidava dos seus negócios Com o passar dos anos, o Brahmana ficou cada vez mais perturbado pela prostituta Basta ver como ela é humilde Ele falava consigo próprio em sua recitação diária do Bhagavad Gita Aconteceu que tanto o Brahmana quanto a prostituta morreram ao mesmo tempo Para a surpresa do Brahmana, os Vishnudutas, os mensageiros dos céus Vieram para libertar a prostituta Enquanto os Yamadutas, os mensageiros do deus da morte, vieram buscá-lo O que é isso? Ele protestou Deve haver algum engano Tanto os Yamadutas quanto os Vishnudutas responderam Querido Brahmana, não há erro algum Enquanto você estava ocupado meditando sobre as atividades humildes da prostituta Ela ouvia o recitar do Bhagavad Gita E rezou para que um dia pudesse se elevar à sua posição Dessa forma, a prostituta alcançou a libertação Enquanto você se degradava Os Vedas são bem claros Que não é tão importante o que você está fazendo externamente Mas é importante qual é a sua atitude em relação ao que você está fazendo No Bhagavad Gita, Krishna diz Que quem no final da sua vida deixar o corpo lembrando-se somente dele Alcançará a sua natureza E disso não há dúvida Embora a senhora estivesse trabalhando como uma prostituta Ela sempre estava meditando em Krishna E o Brahmana, que sempre estava cantando as palavras de Krishna Estava sempre meditando na prostituta Estava sempre meditando na prostituta E Estava sempre meditando na prostituta